Minha Bahia de São Salvador Pra me livrar de macumba, de pragas, de mau vizinho Pra que o azaia que zumba, se afastem do meu caminho Minha Bahia de São Salvador, me salve meu senhor do Mopim Mandei fazer na Bahia, um patoar para mim Pra me livrar de macumba, de pragas, de mau vizinho Pra que o azaia que zumba, se afastem do meu caminho Agora vou à Bahia, minha promessa apagar Vou visitar meu senhor do Mopim e o meu santo fechar Vou visitar o terreiro de Maria Orixalá Eu quero ver a baiana girando, girando, girando Pra Moamba quebrar Eu quero ver a baiana girando, girando, girando Pra Moamba quebrar Agora vou à Bahia, minha promessa apagar Vou visitar meu senhor do Mopim e o meu santo fechar Vou visitar meu senhor do Mopim e o meu santo fechar Vou visitar o terreiro de Maria Orixalá Eu quero ver a baiana girando, girando, girando Pra Moamba quebrar Eu quero ver a baiana girando, girando, girando Pra Moamba quebrar Eu quero ver a baiana girando, girando, girando Legenda por Sônia Ruberti